TPM 170 Sozinho vindo puro, sorriso vindo puro, cê joga pela E eu não vim pedir visão porque eu já tô enxergando bem Se prepara pra visão porque eu já tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me deixar levar no jogo de filha, não Tô nem dão feio, todas te avisando que eu voltei Nunca vou falar de nada que eu não sei Cê só joga pela E eu não vim pedir visão porque eu já tô enxergando bem Se preocupa com o cimento porque eu tô me vendo bem Passando pra essa visão, nunca vou me dar E pediu de novo no banco do carona Agora fudeu e não paro mais Na onda que eu tô e eu não paro mais Gente, eu tô doido e eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Cê tá firma, trava em cima Cê tá firma, trava em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez O tesão foi mais forte que eu No bari da FM Tô tudo do antes Tá perplexo no apartamento, repleto de pensamento Foi do intencional, cês não consegue segurar Quem tá passando a mão, meu chão Jogando, jogando, jogando Jogando, 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 jogando Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Dança, seu bumbum balança Tu desce, balança, balança, balança Vai de quadro, vai de quadro Vai, vai de quadro Quando eu sei vou terminar Então desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luiz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, estrega na tua cara Que a Luiz é brava e você vai Desce, estrega na tua cara